E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense responsável por este canal onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo aqui no YouTube Este daqui é o nosso segundo nesta quinta-feira, o Almoço com o TF Caso vocês não tenham visto o giro de notícias, ele teve uma informação muito impactante pra nós torcedores botafoguenses Xay, Xay, ele mesmo, tem tudo pra permanecer no Alvinegro Houve ali a proposta do Botafogo, houve conversas entre Botafogo, Xay e Portuguesa E a permanência do Camisa 14, a contratação do Camisa 14 está muito próxima de ocorrer Vejam no giro de notícias, dê a moral pra esse careca que vos fala Isso mesmo, apuração aqui do canal do TF Tem divulgando outros links e não divulgam o nosso link aqui que foi apuração, trabalho Porém ontem isso durante o skate A informação chegou, tive apuração e tá aí, Xay muito próximo de ser um reforço do Botafogo Ser comprado pelo Botafogo pra ficar no Alvinegro por mais algumas temporadas Vou falar sobre esse tema e além disso, nesse nosso conteúdo de agora Vou falar sobre algo bem importante que vai acontecer no estádio Nilton Santos É um passo para o Botafogo começar a ter algo que o torcedor sempre cobrou Qualidade ali na parte médica, na parte fisiológica, na parte preparação física É notícia exclusiva aqui do canal do TF E outro ponto, Oyama, xodó do torcedor botafoguense e que tem o contrato de empréstimo até o final do ano Conversei ontem com o presidente da equipe do Mirassol e tem cláusulas confidenciais ali nesse vínculo E ele não pôde abrir tantas coisas Mas segundo ele, uma coisa que ele falou, que tem alguma coisa contratual Que o Botafogo tem as suas vantagens para tentar comprar o jogador lá do Mirassol O volante que o torcedor gosta tanto Aí eu faço aquela pergunta pra vocês no começo do nosso Almoço com o TF Mas só continuo falando se vocês fizerem algo Primeiro, deixa o like Não custa nada, é de graça Deixa o like Segundo, inscrevam-se no canal Isso aí, segunda coisa Terceiro, se você quiser ser membro, ajude sendo membro aqui do canal Quarto, vai compartilhar esse vídeo Quinto, você vai continuar vendo todos os outros conteúdos aqui do canal do TF Porque eu sou um careca bem bonito Um careca charmoso Um careca com uma cutis maravilhosa Com um cabelo perfeito Careca com cabelo Mas vamos a mais um Almoço com o TF Roda a vinheta Pra gente falar aqui sobre Oyama E é algo positivo que vai acontecer lá no estádio Nilton Santos Roda a vinheta Porque depois da vinheta eu volto falando Opa, deu uma porrada aqui no negócio Quase caiu Mas não vou nem cortar isso aqui Pra vocês assistirem os erros do canal do TF também Roda a vinheta Oyama, talvez seja aquele jogador Que tenha tanto quanto o Xay Caído nas graças do torcedor Botafoguém O jovem volante que chegou depois de um bom campeonato paulista pelo Mirasol É um alvo da atenção dos alvinegros É aquele jogador que o torcedor glorioso analisa, olha e pensa Caraca, a gente tem que comprar Ontem fui verificar com o pessoal do Mirasol Se o Botafogo já fez algum tipo de papo, já tentou alguma aproximação E eles não informaram a respeito disso Porque disseram que no contrato existem cláusulas de confidenciabilidade O que é isso? São coisas que não podem ser faladas Por exemplo, o valor que está no contrato para o Botafogo adquirir o atleta Isso não foi colocado Se houve já proposta Se tem ali um percentual e etc Se tem cláusula de partidas desse jogador para o Botafogo conseguir pegar Eu vou apurar isso Porque é meu papel e meu dever como jornalista É conseguir essas informações Enquanto eu não consegui-las Eu não vou sossegar Vou tentar saber quanto o Botafogo tem Que conseguir para pagar o bom jogador O Oyama Mas o Luiz Oyama Ele é um atleta que como o Xai Que o Botafogo está fazendo um esforço Está buscando recursos para contratá-lo O Oyama é outro que o Alvinegro tinha que fazer o mesmo O atleta que tem 24 anos Tem muito potencial É a primeira vez que ele joga numa equipe grande do futebol brasileiro E não tem sentido o peso da nossa camisa Tem atuado de uma maneira grandiosa E repito, é na minha opinião O xodó do torcedor ao lado do Xai É aquele cara que da fluidez defensiva Teve uma contusão no pubis Que ficou fora de algumas pelejas E o Botafogo sentiu muito a sua saída No segundo gol do Botafogo em cima do Vasco da Gama O passe saiu dos pés do japonesinho botafoguense É aquele detalhe Xai já foi Está quase Tem todas as chances de ser comprado pelo Alvinegro Agora falta o Luiz Oyama Recursos para isso o Botafogo não tem É verdade O Botafogo não possui uma saúde financeira Que dê para investir em alguns atletas Mas é aquele ponto Tem que ter algum tipo de estratégia Freeland O senhor Jorge Braga Eles precisam analisar situações como a de Luiz Oyama O volante tem muito potencial Até de venda É um atleta que pode amadurecer muito mais E o Glorioso com isso Poderia lucrar e muito com esse jogador Mas para algumas outras situações no elenco Como o de Daniel Borges Lateral direito também Que veio do Mirassol Também precisam ser avaliadas Se vale a pena você investir no Daniel No final do Campeonato Brasileiro da Série B Hoje ele é titular dessa posição E aquele ponto O acesso vindo E se Deus quiser virá O Alvinegro tem que fazer as escolhas certas Nos atletas que continuarão Para a Série A de 2022 Não dá para você ficar com todos Mas Oyama e Shai Na minha opinião São atletas importantíssimos Num time que poderá ser montado Para o ano que vem Por serem de outro nível Serem jogadores com potencial Até mesmo Para a Série A de Campeonato Brasileiro Comentem aqui Vocês acham que o Oyama Deveria ser comprado pelo Botafogo? O novo local será construído No estádio Newton Santos O novo projeto de saúde E performance Do Botafogo de Futebol e Regatas Ele ficará situado Próximo ao departamento de futebol do clube Em um espaço que não estava sendo utilizado Na Casa Alvinegro Lá serão integrados Todos os departamentos Da área de saúde Departamento médico Fisioterapia Nutrição Psicologia Então tudo que é da área médica Será neste local E quem está liderando o projeto É o profissional recentemente contratado Fábio Eiras Ele é o coordenador Desse local Ele será o responsável Por este local Projeto arquitetônico A parte estrutural Já foi montada Já todo mundo sabe Onde serão os pontos Está tudo ali sendo feito Está tudo organizado Com isso O Botafogo espera ter Um salto gigantesco Em diversas áreas O pretudo Na preparação física E isso você consegue Minimizar as contusões E também Na parte fisiológica Na parte de recuperação Pós-jogos Então assim O Botafogo Só tem a ganhar com isso Eu pude apurar Está todo mundo animado Achando que será Um grande salto Que o Alvinegro Conseguiu Nesse ponto Realmente Indo para frente Será uma Sacada de mestre Da gestão Do departamento de futebol De quem comanda De quem comanda o Botafogo Porque é um ponto Positivaço É algo que todos nós Cobramos Que é a parte De infraestrutura E o Glorioso Começará a tê-la Além disso Botafogo Vai ter a parte Software Equipamentos De última geração Ali Não apenas o local Toda a parte estrutural Será de grande valia Para o Botafogo De futebol e regatas Bola dentro O que acontece positivo A gente tem que elogiar Quando acontecem Coisas negativas Temos que criticar Dessa apuração Do canal do TF de hoje É para elogios Botafogo com esse ponto Indo para frente Chegando ali E sendo estartado É para Olha Aplausos Para o departamento De futebol Para a gestão Do Césio Melo Para o senhor Jorge Braga Porque é algo Que a gente sempre cobra Então Algo que cobramos E o que acontece É bola dentro Só falta agora Um ponto As arrumações Dos campos Tanto ali Do externo E também Lá do gramado Principal do estádio Newton Santos E é claro O CT Lunier Que ali é para o Botafogo Ter um novo degrau Para o Botafogo Ter uma nova vida Mas comentem aqui O que vocês acharam Desse novo centro Que acontecerá Lá no estádio Newton Santos É isso meus queridos É isso minhas queridas Mais um Almoço com o TF Chega ao fim Mais tarde Estarei de volta Com Noite Alvinegra Vejam o Almoço com o TF Ele estará passando Aqui ao meu lado Assistam Dê uma moral Para esse careca Que vos fala Um beijo Fiquem com Deus Tamo juntos Para cima deles Fogão Tchau tchau Fui Fui